Viagens agendadas agora saindo, partindo dos aeroportos. É isso mesmo que você ouviu. Recebi essa mensagem no aplicativo da Uber e ele está falando sobre isso. Conheça a funcionalidade, vou colocar aqui na tela para vocês, de reserva para viagens Uber Black iniciadas no aeroporto. Olha isso. A partir do dia 13 de junho... Aqui, vou ler para vocês. A partir do dia 13 de junho você poderá realizar embarques de usuários no aeroporto usando a funcionalidade de reserva para viagens Uber Black. Só que quem agenda é o passageiro e a gente nunca sabe quem é que vai receber. Eu, por exemplo, se eu morasse em Guarulhos, eu gostaria de poder receber reservas de lá, só que eu gostaria de indicar qual é o horário que eu começo a trabalhar para caso algum passageiro esteja querendo sair naquele horário, a viagem venha para mim, só que não vem. É aleatório, de forma aleatória e não dá para saber. A mesma coisa, passageiros indo para os aeroportos. Os aeroportos disponíveis que estão aqui são o aeroporto de São Paulo, Guarulhos, o aeroporto Tom João Bim, que é o GIG, e o aeroporto Salgado Filho, POA. Beleza? O que são reservas de embarques no aeroporto? É uma funcionalidade que permite os passageiros reservarem embarques no aeroporto. Os usuários e informações, os números dos seus voos para Uber, o aplicativo manterá a reserva atualizada com informações em tempo real, caso o voo atrás ou seja cancelado. Olha isso, se o voo for cancelado ou atrasado pode dar problema. Como o voo saber que é uma reserva para o aeroporto? A reserva terá detalhes para embarque no aeroporto, com o horário estimado de chegada do voo do usuário. Estimado, ou seja, pode haver atrasos. Segunda coisa, o que deve fazer antes da viagem? Similhar as reservas normais, vai precisar ficar online uma hora antes, 60 minutos antes da reserva de embarque no aeroporto. Você pode optar por fazer outras viagens no seu caminho até o aeroporto. Olha isso, o aplicativo te informará quando for a hora de ir para o aeroporto para esperar pelo usuário. E eu vou esperar onde? O que acontece quando chegar no aeroporto? Está essa mensagem também. Você chega no aeroporto próximo do horário para pousar e o aplicativo irá te direcionar para a área de espera do aeroporto. Provavelmente a área de embarque e desembarque lá no... A área, aliás, a área de espera dos motores de aplicativo lá, na famosa fila de aeroporto de Gru, ou até mesmo nos outros aeroportos. 60 minutos de espera já estão incluídos na viagem. Então o tempo começa a contar no momento que o voo pousar. Olha isso. O tempo começa a contar no momento que o voo pousar. Eu não sei quanto tempo um passageiro leva para pegar a bagagem, para sair do avião, pegar a bagagem, se deslocar, até chegar na área de embarque e desembarque. Mas acredito que não seja uma hora. Se for antes, tudo bem. Mas o tempo só vai começar quando o avião pousar. Olha essa cláusula. Ou seja, aquele tempo de uma hora pode até ser mais. Porque ele pode prever que vai chegar nove horas e o avião pousar de fato nove e meia, ou até mesmo atrasar mais ainda do que isso. Você receberá atualizações em tempo real caso o voo se atrase com um novo horário para embarque do seu passageiro. Olha isso. O usuário te notificará quando ele estiver pronto para te encontrar. Então você pode deixar a área de espera e ir até a área de embarque do aeroporto. Ou seja, aquela uma hora pode ser mais ainda, pode fazer você perder mais tempo ainda. Receberei pelo tempo de espera? Sim, o valor mínimo dos ganhos para uma reserva de embarque de aeroporto é maior que uma reserva normal. Então o valor da viagem pago pelo usuário está incluindo o tempo de espera. Aquela uma hora de espera padrão. Se o usuário cancelar a viagem faltando pelo menos de uma hora para o embarque agendado, considerando o horário de chegada no voo, você receberá a totalidade da viagem. Mas é considerando o horário de chegada do voo. Se o voo atrasar, por exemplo, já está faltando 50 minutos e o voo vai atrasar uma hora, vai virar uma hora e cinquenta e o passageiro cancelar, será que eu vou receber? Essa é uma pergunta aí que pode dar o problema. Vou receber o valor total da viagem como taxa de cancelamento, mas pode acontecer isso daí. Se o usuário não estiver pronto para embarque depois de 60 minutos incluídos, olha isso, dos 60 minutos que foi combinado ali, você pode cancelar a viagem e receberá o total da viagem como taxa de cancelamento. Será que vai ter fraude de alguns motoristas querendo de repente receber o valor total da viagem? Não se sabe. Mas é algo que pode acontecer. As atualizações de horário no voo podem alterar o início da contagem do tempo de espera. Olha isso. As atualizações de horário no voo podem alterar o tempo da contagem do tempo de espera, mas não afetarão o valor da solicitação da viagem aceita por você. Olha isso. O valor não vai ser afetado se alterar o tempo para mais. Ou seja, a sua espera real só começa a partir da hora que o avião pousa, não na hora e não na hora que de fato a viagem foi combinada. Ou seja, não é uma reserva de um horário combinado. Ele pode atualizar o valor com base no horário que chegar o passageiro. Aqui, nenhum valor será pago caso você cancela a viagem antes do prazo final de espera acordar. Ou seja, se você aceitou e vai esperar lá aquela uma hora, você tem que esperar uma hora para poder receber o cancelamento se o passageiro não aparecer. Se você cancela antes, a culpa é sua e você não recebe. Porém, olha isso. Com pelo menos uma hora de antecedência, você precisa estar com o aplicativo online. Provavelmente já vai pedir para você chegar no passageiro com 30 minutos, 40 minutos ali. Aí você vai chegar. E aí depois que o voo pousar, você ainda vai ter que esperar uma hora para o passageiro aparecer. Depois que pousar. E pode demorar para pousar. E aí? Você acha que de fato isso vai ser algo bom para o motorista ou não? O que você acha? Comenta aí, coloca nos comentários o que você acha dessa atualização. Isso no aeroporto de Guarulhos. Comenta se seu aeroporto está dentro dos três que eu falei. Se você acredita que isso vai de fato ser algum benefício para o motorista de aplicativo, principalmente Uber. E se de fato esses 60 minutos que vão pagar, vai de fato fazer sentido. Porque aqui em São Paulo, 60 minutos com base no minuto de 44 centavos vai dar 26,40. Você acha que é bom esses 26,40 a mais na viagem para justificar uma hora parada? Sendo que o motorista pode ganhar muito mais, simplesmente já estando pegando a viagem para o aeroporto e pegando a preferência na volta? E aí? Você acha que isso vai afetar a preferência também? O que você acha? Comenta aí e valeu. E até o próximo vídeo. Fui.